Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre automassagem, que pode ser uma prática muito benéfica no que diz respeito à qualidade de vida. Você pode usar automassagem não só para dar conta de dores, mas também nos momentos de estresse. Chegando cansado em casa, você se senta, tira o sapato, toca os seus pés. Isso faz você voltar-se para si mesmo e se desligar um pouco dos estímulos externos. Fica mais sensível consigo mesmo, se conhece melhor e dá conta dos pequenos desconfortos. Legenda Adriana Zanotto